Ahahahah! 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 Está brincando? Ahahahah! No vienas! Ahahahah! Não subiu! Ah, é super bom! Ah! Ah! E aí E aí E aí E aí Pera aí Eu acho que essa labesa tá muito longa pra você, viu? E aí Você tá muito assim, ó E aí 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 Ah, tá errado Eu tô achando que essa labesa Esse vidão seu tá muito assim, ó Você funciona muito pra trás Ele tem que ser pra frente, ó Pra dar mais firmeza Tá assim Eu acho, ó Tá assim Solta a mão assim, ó Vê se você pedala assim, ó Segurando com o dedo Tá Tá solta a direção Tá na altura sua Ou você tá forçando alguma coisa É Esse é um teste